Opa! E aí, obscuros! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, exatamente, vamos falar aí do SCP-3812. Um SCP bem perigoso, digamos assim. E também está ficando extremamente poderoso. Então, hoje vamos falar dele aí. Então, espero que vocês gostem. Fiquem com o vídeo. O SCP-3812 é uma entidade que consegue alterar a realidade. Pelo efeito latente que há no SCP-3812, na realidade, é basicamente difícil ou impossível descrevê-lo. O que se sabe sobre o SCP-3812 é que ele era humano. Ele se chamava Sam Harrod. Ele era um afro-americano que não era anômalo. Acredita-se que ele morreu em 1996. Após a sua morte, SCP-3812, ele foi visto saindo de sua sepultura e, literalmente, desaparecendo. A fundação se interessou sobre ele. Após a presença dele, resultar na demolição de um prédio de apartamentos em Varsóvia, Polovia. Pelas suas capacidades anômalas, sua aparência costuma ser variada devido às suas habilidades, então fica difícil rastreá-lo, resultando em dificuldades em contê-lo. Ele pode ser visto por diferentes lugares e, mais recentemente, foi avistado no Oceano Pacífico Sul. Ele exibe diversos sinais. Por exemplo, paranoia, disforia, depressão totalmente elevadas. Ele também aparenta não saber aonde está, ou seja, isso o deixa louco. Ele fica imaginando coisas reais e não reais. Ele não aparenta controlar suas emoções. Isso o deixa cada vez mais tenso, barra triste. Ele escuta vozes, vê coisas que não existem, sente coisas que não existem e muitas outras coisas que... não costumam existir. Basicamente, ele aparenta não saber de nada que acontece e isso o torna perigoso e a cada vez piora. Ele agora está pior e aparenta só piorar. Por exemplo, seus movimentos são imprevisíveis, assim como o que ele pode fazer. Ele não sabe nada do que faz, então, digamos que você vê algo diferente. Coisas pequenas que literalmente mudaram, mas aí é a habilidade dele controlar e manipular a realidade. Provavelmente pelos seus sentimentos. Ele não tinha depressão, mas algo está diferente. Será que estou realmente com ele perto de mim? A realidade é algo totalmente perigoso de se mexer. E quando aparece uma entidade que era humana com sentimentos e que não sabe o que sentir, realmente isso o deixa perigoso. Pelo que aparenta, o que vai mais deixar essa entidade mais poderosa é a sua esquizofrenia. Porque ele literalmente está esquecendo e não sabe para onde ir. Mas quando ele vai para algum lugar, algo ruim acontece. Por exemplo, ele acaba mudando a realidade, mesmo sem ele querer. E a sua manipulação da realidade não aparenta ser limitada a humanos, objetos e etc. Porque, pelo que aparenta, ele consegue também manipular o espaço, o tempo e também fotografias. Assim ficando totalmente diferente do que ele é na vida real. Uma coisa ou uma teoria que eu criei é que esta entidade pode estar vivendo em dois mundos. No mesmo tempo que ele está aqui, ele está em outro lugar. E neste outro lugar, talvez seja onde ele morreu. E o porquê isso acontece? Não se sabe. Mas se isso for verdade, é realmente perigoso o outro mundo querer invadir este mundo aonde ele está agora. Então, uma coisa que não se deve fazer é mexer com essa entidade. A não ser que você queira virar pó, digamos assim. Suas habilidades, como eu disse, há manipulação da realidade. E não só isso. Pois seus poderes aumentam a cada dia mais. E aí, cada dia mais, ele se torna perigoso. É uma SCP Classe Kitter, de total perigo. Então, se ele esquecer de tudo, aí, realmente, ele vai se tornar muito mais forte do que ele é. E esse é o verdadeiro perigo de SCP-3812. Bom, esse foi o vídeo. Hoje falamos um pouco sobre o SCP-3812. É, ele é um pouco interessante, assim. E eu gostaria que ele fosse mais explorado. Porque, literalmente, ele tem um bom alcance. Digamos assim, ele é bem conhecido aí por a fundação e também por nós aqui que gostam de SCP. Então, eu acho que ele deveria, sim, ser mais explorado. Até porque tem uma história um pouco vaga. Mas, até que a história é uma história que tem alguma coisa a ver. Então, é isso. Este é o SCP-3812. E até o próximo vídeo. Obscurus. Cont aumentar o que eu vou abrir para o serviço. E às pessoas a se abrir para ir para ir para ir para o serviço. E às pessoas a se abrir para ir para ir para o serviço. E aí, olha aí. E às pessoas a se para ir para abrir para ir para a gente.